voltados para atender mulheres, gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar os filhos para doação. E sobre esses programas nós vamos conversar agora com a coordenadora de juventude do estado. Ela está por aí Jefferson? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui pelo WhatsApp para ela, para que a gente conecte ela e possa conversar. Pronto juiz, a gente vai entrar em contato, só um minutinho. Está nos ouvindo, juíza? Sim, me ouvem. Bom dia, sim, estamos nos ouvindo. A gente vai conversar agora com a coordenadora da infância e juventude do estado, a juíza Hélia Viegas. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Conte para a gente, esses programas disponíveis pelo TJPE são o Mãe Legal e o Programa Acolher, né? Como é que consiste cada programa? Bom dia a todos os ouvintes. São dois programas de emprega responsável para a adoção de uma criança recém-nascida. O próprio nome, responsável, ele já reflete que é um ato de responsabilidade e, acima de tudo, de amor e proteção. Que a mãe daquela criança, ou ambos os pais, ambos os genitores, mãe e pai, se for uma decisão tomada em conjunto, tem de entregar aquela criança recém-nascida para uma família adotiva. É um ato, acima de tudo, de responsabilidade. É o direito daquela mulher grávida, ainda já está, ou logo após dar a luz à criança recém-nascida, que quaisquer que sejam os motivos que a levaram a tomar uma decisão de não exercer a maternidade, ou seja, de não criar aquela criança. Entregar para a adoção. E porque é um ato de muita responsabilidade, que não configura crime, que não configura abandono, mas, ao contrário, um ato que vai efetivar o direito daquela criança, de ter uma família que garanta a ela os seus direitos a uma vida digna e saudável. Então, aquela mulher que ainda esteja grávida, ou logo após o nascimento da criança, ela poderá procurar o Poder Judiciário, que é a vara da infância mais próxima da sua residência, ou a própria rede protetiva. O que significa isso? Ela poderá comparecer ao Conselho Tutelar, poderá comparecer aos Centros de Referência de Assistência Social, que são os CRAs, ou CREs. Poderá procurar também toda a rede protetiva de saúde. O local, o posto de saúde, onde ela faz o pré-natal, a maternidade onde houve o parto da criança. Ela vai procurar a rede protetiva, poderá procurar também o Ministério Público e manifestar esse desejo da entrega da criança para a adoção. Ainda grávida, ela poderá fazer isso. Ou logo após o nascimento da criança. Nós temos também contatos de telefone e no WhatsApp em relação a esses programas. Em Recife, o programa da entrega responsável para a adoção é pelo Mãe Legal. Em todo o resto do estado de Pernambuco, é o programa Acolher. É muito importante registrar que esta mulher, ela pode ter garante do seu anonimato. O que significa isso? Ela não precisa aparecer para a sociedade para que a comunidade saiba dessa sua decisão. Por quê? Muitas vezes existe o preconceito, a ideia das pessoas de que isso é um ato de abandono da mulher. Ou quando é uma decisão também do pai da criança, de abandono dos dois. O que não é verdade. Ao contrário, é um ato de proteção a essa criança ter realmente uma família que tenha condições e desejo de criá-la como filho. Agora, o ato de abandono, ele se configura quando essa mulher, ela simplesmente abandona no local dele, como foi noticiado. E muitas vezes nós recebemos essas notícias da imprensa de uma criança que foi abandonada no lixo, abandonada em qualquer lugar nas ruas. Isso sim configura um crime de abandono e exposição da criança em uma situação de lixo. Isso não pode acontecer. Certo? Esses programas, acima de tudo, eles efetivam o direito dessa mulher em não exercer sua maternagem e, acima de tudo, o direito de proteger a criança. Juíza, então a lei permite que as mulheres, que essas mulheres que não tenham condições financeiras, elas possam encaminhar o filho em questão para a adoção? É um direito previsto expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. E não é só apenas as mulheres que não têm condições financeiras. Ao Judiciário, à Rede Protetiva, ao Ministério Público, não nos cabe emitir o juiz de valor, julgar, procurar saber quais essas razões que levaram essa mulher a tomar a decisão de entrega da criança recém-nascida para a adoção. Cabe a nós acolhê-la, acolher a família biológica, ou seja, a mulher que manifesta um desejo de entregar para a adoção e, quando o pai é conhecido e reconhece a paternidade, ele também fará parte dessa decisão. Nós vamos procurar saber apenas o que levou, porque muitas vezes a sua decisão, a partir desse acolhimento da rede protetiva, poderá fazê-la mudar de decisão. Às vezes é o medo de dar conhecimento à família de uma gravidez não desejada ou uma situação que, devidamente assistida pela rede protetiva, faz mudar a sua decisão. Mas, acima de tudo, o papel do Judiciário e do Ministério Público da Rede Protetiva é acolher a mulher, acolher a criança. E se ela deseja e continua com a sua decisão da entrega para a adoção, a decisão vai ser respeitada, o seu direito dela previste o expressamento no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, acima de tudo, o direito da criança de ser resguardada no seu direito a um desenvolvimento saudável por uma família que queira e que tenha condição de criar. E, principalmente, né, Juíza, para a gente não ver casos como o que a gente viu algumas semanas atrás de uma criança que foi encontrada lá em Gaibu, dentro de uma caixa, né? Exatamente. Isso, sim, deve ser reprovado. Isso não pode ser estimulado. E, veja, na maioria dos casos em que acontece isso é porque a mulher desconhece o seu direito de entregar a criança para a adoção. Acha que, se assim o fizer, será presa, será punida, responsabilizada de alguma forma. De maneira alguma, ela será acolhida, protegida ela e a criança. O que não pode acontecer e que a sociedade tem que ter essa consciência, essas mulheres que estão grávidas ou que recém-parilham, elas devem ter a consciência, o conhecimento do seu direito de entrega para a adoção. Acima de tudo, ela vai ter, inclusive, resguardado, certo, o sigilo dessa sua decisão, para que não possa, inclusive, ser julgada pela sociedade. Porque nós ainda precisamos mudar esse conceito de que a maternidade, a maternagem, é intrínseca à mulher. Não. É uma decisão que, muitas vezes, a mulher, em determinado momento da sua vida, por uma condição social, ou porque, naquele momento, não se preparou para o exercício da maternagem, ela tem o direito de optar. Por quê? O direito dela, acima do direito dela, está o da criança em ser criada em um ambiente acolhedor para ela, por uma família que tenha condições, e é a família adotiva. Então, essa consciência, ela tem que ser alargada ao máximo em toda a sociedade, certo? A mulher, ela pode procurar o judiciário através de e-mail. Nós temos o e-mail. Se vocês não forem informados, a gente pode encaminhar depois dos números. Todos esses contatos estão no site do Tribunal de Justiça do Pernambuco, no Instagram do Tribunal de Justiça. Tem uma campanha belíssima acerca dessa entrega responsável para adoção. Então, ela vai ter assegurado o seu sigilo, a criança vai ser resguardada e seus direitos. Mas jamais abandonem o filho, como nesse, há poucos dias, que aconteceu em Caibuco, graças a Deus, aos anjos da guarda da criança, ela está segura hoje e vai ser analisada as condições. Porque a mãe já foi identificada, ou de retornar à sua família extensa, algum parente que queira ficar com ela, ou essa genitora se arrependeu, vai ser analisada as condições dela criar ou não o filho, ou a criança será colocada para adoção. Mas essa genitora que a abandonou, no lixão, no gaibu, ela vai ser responsabilizada por esse crime. O que não precisaria acontecer se ela tivesse entregue para a Justiça. Perfeito. Juiz, a gente agradece muito essas orientações, a explicação do que é legal, mas a gente deixa aí esse recado e essa orientação, e claro, os canais abertos para sempre que o TJPE quiser divulgar alguma campanha desse tipo, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço e peço que quem, a mulher gestante, que tenha recém dado a luz, tenha um interesse na entrega para adoção, procure a rede contativa, procure o judiciário, entre nas redes sociais do nosso, o Tribunal de Justiça Pernambuco, e vão ter todos os contatos para que você procure esse encaminhamento é a entrega responsável para adoção. Ou vá ao conselho tutelar, vá à maternidade, vá no CRAS da sua cidade, que você será encaminhada. Ou na própria vara da infância, ou no Ministério Público da sua cidade. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez. E olha só, Rodrigo, aqui os números, né, do Mãe Legal, o WhatsApp é o 3181-5962, e os e-mails são o nusse.recife.jpe.juiz.br ou nusse.tjpe.gmail.com Já do Acolher, do Programa Acolher, né, o 0800-281-8187, repetindo, 0800-281-8187, e o e-mail é programacolher.gmail.com E, claro, quem tiver mais dúvidas, o Instagram do TJPE é o TJPE Oficial. E agora a gente fala de política porque Miguel Coelho diz que vai buscar vice e candidato a senador aqui no Agreste e também na região metropolitana do Recife. E você entende o que pensa o pré-candidato ao governo de Pernambuco no cafezinho com Mário.